Ajuda ela, só tem uma luva, mas pode pôr a mão, aí gente, a Fabíola aí, a minha filha, ajudando aí ao parto da Bela, né? Isso, vai tirando aí, ó. Pessoal, o trabalho de parto dela, ela entrou em trabalho de parto, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, e a gente já tinha finalizado as contas aí com 8 cachorros, né? A gente já tinha finalizado a conta com 8 filhotes, mas aí, pra nossa surpresa, já nasceu mais uns 3, já nasceu mais 3 filhotes aí, depois de 8, aí nasceu 9, depois nasceu 10, e agora nasceu mais esse, ó, tá vendo? Mais um cachorro preto igual o pai, com uma barriga branca, tá vendo? Todo preto, então são 3 cachorros pretos, e é isso aí, ó, dia das crianças, gente, dia das crianças, e a Bela sendo uma mamãe aí, tá vendo, ó? Olha o tuto de cachorro aí, ó, a ninhada dela, 11 filhotes, hein? 11 filhotes aí, ó, Bela, tá gostando, Bela? Tá gostando, Bela? Olha aí a cara dela, ela não sabe mais o que fazer com tanto filhote, gente, olha esse cachorro aqui, que lindo, olha só que lindo, cara, que show de bola esse filhote, tá vendo? O pai dos filhotes é um cachorro preto, é um cachorro preto, ele é um mestiço de perdigueiro, e tá aí, é uma ninhada mestiça, viu, gente, não é uma ninhada de pitibu puro, não, é, o cachorro aí, mestiço, conseguiu cruzar com ela aí, e ficaram assim os filhotes, tá vendo? Primeira ninhada dela, ela, ela teve aí no primeiro cio, ela entrou no cio, e eu não dei uma injeção nela, não dei injeção nela, e acabou acontecendo isso aí, ó, ela acabou pegando bucha aí, ó, num cachorro aí, não foi, não foi nada combinado, tá vendo? Ela fica se lambendo aí, viu, gente, isso é normal aí, aí, estão tudo alimentado, já estão dormindo, ó, tá vendo? Já estamos com 11 cachorros aí, gente, é muito cachorro, viu? É muito cachorro, é aí, é muito cachorro, dia 12 de outubro, gente, dia das crianças, ó, o tanto de cachorro aí, é 11, acho que não é possível, será que vai sair 12, gente, tipo, você é doido? Fabíola, que horas são aí? Deixa eu ver aqui, meu irmão, é, 10 horas, 10 horas, 10 e 5 aí, 10 e 6, então ela tá com, tem esse período aí, das 5 da manhã onde nasceu o primeiro, agora, com 10 horas da manhã, já nasceu, já nasceram 11 filhotes, já nasceram 11 filhotes, gente, eu tô apaixonado pela saninhada, gente, eu tô com vontade de criar todos esses cachorros, viu? Tô com vontade de criar todos esses cachorros, viu? Tá vendo? É cachorro que, não tem aquele negócio de pedigree, não tem isso, não é cachorro puro, mas são cachorros lindos, né? E vão ser cachorros dóceis, vendo? Vão ser cachorros bem dóceis, vai puxar o temperamento da mãe, né? Que legal. Bela! Bela, ei! Parabéns, viu, Bela? Ei! Parabéns, viu, moleque? Meninona, tá aí, ó. Show de bola aí, gente, show de bola aí, ó. Linhada aí, primeira ninhada, sem planejamento nenhum, 11 cachorros. Tá aí a Fabiola, Fabiola! Fabiola tá com... Ai, mostra a luva aí! Fabiola tá auxiliando aí nos partos, aí como veterinária. E eu tô trabalhando de cerveja de pedreiro, gente. Volto e meio, paro o meu serviço, corro pra cá e... venho da assistência. A Fabiola me chamou agora, porque tava nascendo mais um. É isso aí. Tá vendo? Show de bola! Abraço, galera!